Olá, bom dia, oitavo ano. A gente vai continuar nosso sistema de revisões durante essa semana. Eu já postei uma videoaula com a revisão de história do Brasil do que a gente falou no sétimo ano e agora eu estou postando a videoaula de revisão de história do mundo que nós tratamos no sétimo ano. Então, aqui na parte de cima, coloquei para vocês a linha do tempo da história do mundo, que vocês já estão carecas de saber, sempre colocam no quadro essa mesma linha do tempo, que ela tem a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. No sétimo ano, vocês estudam o quê de história mundial? A Idade Média, tá? Logo no início do ano, nós estudamos um pouquinho de Idade Média e uma parte da Idade Moderna. Lembra que nós estudamos, ano passado, Renascimento, lembra que nós estudamos Absolutismo, os Reis Europeus, lembra que nós estudamos Expansão Marítima, que é a mesma coisa que as Grandes Navegações, lembra que nós estudamos a chegada dos Espanhóis à América, a chegada dos Portugueses à América? Pois é, isso daqui são assuntos do sétimo ano. No oitavo ano, a gente vai continuar estudando a Idade Moderna, mais para o final da Idade Moderna e a Idade Contemporânea. No oitavo ano, nós vamos estudar Revoluções Inglesas, Iluminismo, Independência dos Estados Unidos, Revolução Industrial e outros acontecimentos aqui da Idade Contemporânea. Então, vocês precisam ter a noção de localização no tempo, tá? Como assim? Vocês precisam... Ah, eu estou falando de Revoluções Inglesas, vocês precisam saber que esse assunto é dentro da Idade Moderna. Estou falando de Iluminismo, vocês precisam saber que esse assunto é dentro da Idade Moderna e assim por diante. Estou falando de Absolutismo, precisa ter noção que é dentro da Idade Moderna. Assim como aqui eu vou falar, nesse outro lado, eu vou falar de Revolução Francesa, você precisa ter noção que a Revolução Francesa é o movimento que inaugurou a Idade Contemporânea e assim por diante. Eu quero que vocês sempre tenham essa noção de localização no tempo, tá bom? Então, vamos lá. Só para a gente relembrar algumas coisas do sétimo ano, vamos começar falando do Renascimento. O Renascimento, ele é um dos primeiros assuntos que a gente estuda quando a gente chega no sétimo ano, porque o Renascimento, ele é logo o primeiro assunto depois de Idade Média, tá? A Idade Média é um assunto que vocês... Hoje em dia se estuda no sexto ano, tá? Mas antigamente era no início do sétimo. Então, a gente reviu um pouquinho de Idade Média no sétimo ano e logo depois fomos para o Renascimento Cultural, tá? Que é aquele movimento artístico, artístico e cultural, né? Que tenta resgatar a cultura greco-romana. Os renascentistas, eles achavam que os gregos e romanos foram a melhor fase no sentido cultural da história do mundo. Então, eles resgatam os pensamentos dos gregos e romanos, a arte dos gregos e romanos, a cultura dos gregos e romanos e assim por diante. Falamos também no sétimo ano da Reforma Protestante. Lembra quando nós falamos sobre o Martinho Lutero? Lembra quando nós falamos sobre o Calvinismo? O surgimento daquelas religiões que não concordavam com algumas coisas da Igreja Católica? Lembra disso? Pois é, tudo foi ano passado. E o Absolutismo? O que é o Absolutismo? É aquele momento que os reis têm poder absoluto. Que os reis europeus, eles têm o poder absoluto que foi concedido a eles por Deus, segundo o pensamento da época, né? Então, o Absolutismo é o poder dos reis, tá? Expansão marítima. O que é a expansão marítima? É aquele momento que os europeus resolvem se lançar ao mar, resolvem explorar os mares e chegar a novos territórios, né? Então, é o momento das grandes navegações. É o momento que os portugueses, que os espanhóis, eles encontram a América. Antes das grandes navegações, antes desse momento, os europeus não sabiam ou não tinham certeza da existência do nosso continente. E logo após as grandes navegações, a gente vai estudar o colonialismo. O que é o colonialismo? É justamente a dominação dos portugueses e dos espanhóis aqui na América, tá bom? Então, isso foi um pouquinho do que nós estudamos no ano passado. E é importante que vocês saibam que nessas primeiras semanas, a gente vai lembrar de algum desses assuntos, vai revisar alguns desses assuntos, justamente para a gente entrar com o pé direito no sétimo ano. Porque para a gente entender o assunto novo, que é esse aqui, a gente precisa entender o antigo, porque a história vai se construindo, tá? Já falei isso para vocês. Então, é isso, pessoal. A aula de hoje também é uma revisãozinha, olhando aqui a linha do tempo. E aí, nas próximas aulas, a gente aprofunda um pouco mais essa revisão, tá? Beijos, bom dia!